Oi meu pô, chegou mais uma vez hora de fazer um vídeo polêmico sobre Flash, que eu já falei quase tudo que eu vou falar nesse episódio, ou nesse vídeo, eu já falei num vídeo antigo. Então tá na hora de falar de novo, que é o quê? É abrir aquele questionamento. O Flash tem que acabar? A série The Flash tem que acabar na sétima temporada? Ou vocês acham que ainda tem história pra contar? Aqui nesse vídeo eu vou contar, vou falar a minha opinião sobre a sexta temporada, sobre o rumo que a série tá tomando e o que eu acho, né, que se a série precisa realmente continuar após a sétima temporada ou não. O que eu acho, tá gente? Só lembrando aqui a minha opinião. Você pode deixar a sua opinião muito respeitosamente nos comentários, tá bom? Então, vamos debater isso e não, né, se xingar. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua opinião, né, todos os fãs de Flash. Só lembrando, meu povo, que a sexta temporada eu tive o react aqui de todos os episódios, tá? Dá uma olhadinha aí no canal, o que você acha esses reacts. E bora falar sobre isso. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas, Patrick e Roja PR. Bora falar sobre essa sexta temporada e o que eu achei dela. Então a gente já vai começar assim, ó, chutando o pau da barraca, tá? Porque o quê? A série tá chata. A série tem alguns bons momentos, alguns bons episódios, mas no geral a série tá ruim. A série tá chata. A série vem se repetindo. As tramas vêm se repetindo há muito, sabe? Ao longo das temporadas. Os arcos vêm se repetindo. E deixa muita coisa vaga e tá muito ruim, tá muito chato, sabe? Tá, vamos começar falando sobre a sexta temporada. Bom, a sexta temporada ela começou com um gancho que tá bacana, né? Que a coisa do Flash tem que morrer. O Flash vai morrer. A gente sabia que isso não ia acontecer, que o Flash não ia morrer. Mas, né, deixou esse gancho aí, essa coisa no ar, que a gente ficou bem curioso pra saber o que seria dado pós isso, né? Pós-crise. Mas, e também teve o maior, né, crossover da história do Arrow Vest, que eu amei o crossover do Crisis. Eu simplesmente amei, de verdade. Mas, o que que pega, meu povo? A série começou com esse gancho aí do que o Flash precisa morrer. A gente também começou a ser introduzidos a algumas coisas, né? O vilão da temporada, até aquele momento, seria o Ramsay. A gente começa a acompanhar o Ramsay. Junto com a história do Flash tem que morrer e o Crisis. A gente via essas duas tramas se disputando ao longo da temporada. Ao longo do começo da temporada. Depois, introduziram mais duas coisas ali, que foi o Buraco Negro e a investigação da Sue. E a coisa já começou a ficar muita coisa pra temporada. Ali começou a se perder pra minha temporada. Por quê? Uma coisa que eu vinha falando nos meus reacts é o quê? O Ages of S.H.I.E.L.D. soube muito bem trabalhar a divisão dos seus episódios. A cada sete, oito episódios é uma trama. Parece até que a gente tá vendo duas, três temporadas dentro de uma temporada só, né? Que poderia fazer o quê nessa sexta temporada? Começar com a trama ali do Flash mais o Crisis, né? A crise que vai acontecer. Passado isso, já introduzo o Ramsay, né? E todo o arco do Ramsay ali, mais sete episódios. Depois finaliza ali o Buraco Negro. Mas não, eles quiseram misturar tudo ao mesmo tempo e ficou uma grande bagunça. Na minha opinião, ficou muito bagunçado. Porque você não sabia quem era o vilão da temporada. O que ia acontecer durante a temporada. Tanto que teve uma hora que o Ramsay sumiu. Ficou super jogado. Lá quando ele foi aparecer, lá no final da temporada, você falou Ah é, gente. O que tinha que ter acontecido com o Ramsay mesmo? Sabe? É uma coisa assim que foi ficando jogado. Foi ficando avulso na temporada. Por causa dessa bagunça. Onde eles não souberam. Começaram mostrando pra gente que seria um vilão da temporada. Eles foram mudados de ideia e jogaram pra outro. Aí depois tinha que voltar com esse vilão da temporada. Porque ele tinha ficado jogado e precisava aparecer de novo. Depois apareceu mais outros vilões. E ficou uma bagunça. Ficou uma bagunça. Pareceu que eles foram mudando de ideia ao longo de roteirizar a temporada. Que depois eles tiveram que se virar rebolar pra poder juntar os pontos. O Ramsay, no começo, eu senti muito potencial nele como vilão da temporada. Mas ele foi ficando tão chato. Mas tão chato durante os episódios. Que quando ele aparecia, pra mim, eu queria... Dava vontade de pular. As partes dele, sinceramente. Não me convenceu. Depois de um certo ponto, ele não me convencia mais como vilão. Ele só tava ali pra encher o saco. As motivações dele como vilão não me convenceram. Tá? Eu gosto da coisa ali da pessoa... Tá procurando uma coisa e ela se perde no caminho. Levando ela a fazer aquilo que ela abominava. Eu gosto dessa coisa. Desse jogo, sabe? De roteiro. Não fala evolução, mas... Regressão do personagem. Querendo combater aquilo que ele tanto abominava e se tornando aquilo. Eu gosto disso. Numa trama. Mas eles não souberam trabalhar isso no Ramsay. Então, aqui, quando chegou a crisis, chegou a crise, eles consumiram com o Ramsay. E a gente nem sentiu falta. A gente nem se deu conta que ele tinha sumido. Aí, nisso, começaram a trabalhar o Buraco Negro. Ok, né? Fazer o quê? Sobre o Buraco Negro, teve várias coisas que me incomodou durante o desenvolvimento dessa trama. Né? Que era uma organização que sequestrava, atraía metas pra poder ser mercenários ali pra eles. Tinha também potencial. Só que também se perdeu no caminho, gente. Ficou horrível. Por quê? Pra mostrar a força do líder, do Buraco Negro e tal. Eles deixavam os membros do Team Flash burros. Deixavam eles burros. Porque, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Joe. Depois de toda a treta que acontece com o Joe, o Joe vai enfrentar ali, cara a cara, o... Como é que é o nome dele? David? Eu não lembro o nome dele. Mas o líder, ele, do Buraco Negro. Ele chega lá, confronta o cara. O cara dá as informações que o Joe queria, né? Fala o que o Joe queria que ele falasse. O Joe tá gravando. Então, o que que o Joe faz, gente? Pega a gravação e mostra pro cara. Ele pega a fucking gravação e mostra pro cara que ele gravou. O Joe fica lá, olha, eu te gravei, hein? Eu gravei sua confissão. Você tá na minha mão agora. Aí o cara surge com um dispositivo que aparece do nada? Que ele tava no bolso ali por coincidência. Era no bolso, era no relógio, não sei. Mas ele tinha esse dispositivo por coincidência. Ele vai lá e faz o que? Aciona esse dispositivo, uma coisa lá de pulso magnético, não sei. E acaba apagando a gravação do Joe. O Joe fica com a cara de idiota olhando pro líder lá do buraco negro. Eu vendo essa cena, eu fiquei revoltado. Porque, cara, o Joe já é um policial há anos. Ele trabalha na polícia há anos. Ele recebeu treinamento. Agora ele é o que? Capitão de uma merda, de uma delegacia, gente. E o cara me é burro desse jeito a ponto de gravar uma confissão e ainda mostrar o cara ali, confrontar o cara. Ele não vê televisão, não, gente. Porque até eu vejo as novelas da Globo. A pessoa, quando tem uma gravação, quando tem uma prova criminatória, ela faz o quê? Ela faz cópias. Primeiro ela faz cópias pra depois ir lá e jogar na cara da pessoa que ela tem aquilo. Ela não acaba de tirar foto, ela não acaba de filmar, de gravar e vai lá e mostra pra pessoa a mesma coisa que aconteceu com a Camila. Sabe? Ela não vai lá e fala, olha, eu te filmei, eu te gravei, olha que você tá na minha mão. Não, gente. Não é assim que funciona o mundo da chantagem. O que eu aprendi nas minhas novelas e na minha série não é assim que funciona, não. Então, nesse momento, eu fiquei revoltada porque o Joe foi burro. Burro, mas um nível de burrice. Que o roteiro tava podre. Podre de ruim. O pior é que, tipo assim, o Joe tava na residência, no lugar, lá da pessoa, na zona de conforto de quem ele tá indo ali ameaçar. E ele grava, sem cópias, onde a pessoa pode facilmente ameaçar ele, atirar nele, matar ele. Eu costumei com a prova, gente. Então, foi burro. O pior, o pior que tem mais. O pior que tem mais. Tá? E eu ainda acho que seja o ator que pediu pra sair por algum tempo. Porque não tem condições. Não tem condições. É o quê, gente? O Joe, depois disso tudo, ele entra pro programa de testemunho lá, né? Como é que é? Programa de proteção e testemunha. E ele vai sozinho. Ele deixa os filhos pra trás, ele deixa a esposa pra trás e vai sozinho. Cara, eu não sei nem o que falar, sabe? Porque, tipo assim, a pessoa tá correndo risco de vida, tá sendo ameaçada por uma outra. Ela vai embora sozinha, largar a família pra trás, sendo que essa pessoa que tá te ameaçando a vida pode usar a sua família pra te atrair? Ou pode ferir a sua família pra te ferir? Ou você realmente vai contar com a palavra do bandido, né? Lá da situação que fala, olha, se você ficar longe, eu não coloco a mão na sua família, tá? Aí fala, não, beleza. Então, vou pro programa de testemunha. E vou ficar refugiada, ó. Vocês fiquem aí de boa que não vai colocar a mão em vocês. Gente, esse roteiro pra mim não fez sentido. Não fez sentido, não teve lógica pra mim. Sinceramente. A pessoa precisar de ir pro programa de proteção e testemunha e abandonar a família pra trás. Isso pra mim não tem lógica. Isso pra mim não tem sentido. Até hoje eu tô revoltado com esse episódio. Sobre o Wells, gente. Gente, eu já falei e repito. Eu não suporto mais ver o Wells na minha frente. Eu deterto todos. Nenhum me despertou interesse. Eu só assisto eles na força do ódio, tá? Por mim pode matar todos ali. Deixar o Tom só como diretor. Ele dirige alguns episódios ali. Tá ótimo, gente. Agora, gente, eu não suporto mais ver o Wells na minha frente. Eu não suporto mais esses Wells. Eu não suporto. É chato. A trama do Espelho só serviu pra mostrar o que a Iris poderia ser, mas não é. Né? A Iris... Vamos falar a verdade que é. A Iris nunca acrescentou em nada a série. Em absolutamente nada. Ela só tá ali pra servir como... Como... É... O par romântico do Barry. Só pra isso, gente. Essa temporada era pra ser... Assim... Aquilo tudo que aconteceu com a fake e a Iris poderiam ser muito bem a Iris, gente. Porque, tipo assim... Teve uma época lá que ela tentou fazer parte do Team Flash. Pra mim a pior coisa que fizeram naquela temporada foi isso. Foi podre. Porque, tipo assim... Não tinha onde colocar a Iris e ela não podia sair da série. Então eles tinham que fazer o quê? Jogar ela em qualquer canto. Jogar ela no Team Flash, que pra mim não fez sentido nenhum. A gente só assiste e fala... Tá bom. Tá ruim. Muito ruim. Melhor é isso. Não melhoraram. Mas... Nessa temporada teve o quê, gente? Teve a Iris ali. Que meio que foi substituída por uma fake. Né? E essa fake a Iris, ela serviu ali pra bater de frente com o Barry em alguns momentos. E eu gostava muito disso. Porque a Iris só serve pra passar a mão na cabeça do Barry. Sempre. Quando ele tá errado. Quando ele fez merda. Ela sempre tá ali só pra passar a mão na cabeça dele. Tanto que teve um episódio onde o Barry tá lá se sentindo mal por alguma coisa que ele fez. E ele sai andando triste. A Iris fica lá na dela, né? O Joe vira pra ela e fala... Você não vai ir falar com seu marido? Ela fala... É, tem que ir lá, né? E vai. Não! A Iris tá ali, você vem de consolo pra ele? Sabe? Não fez sentido pra mim. Não faz sentido pra minha Iris nessa série. Porque não deram um arco decente pra ela. Não dão algo decente pra ela. Ela só serve pra ser o par romântico do Barry. Só. Mas nessa temporada, eu gostei muito de ver a fake Iris batendo de frente ali com o Barry. Porque alguém precisa fazer isso. De vez em quando o Cisco vai lá e bate de frente com ele. Jogando as merda que ele faz na cara dele. Aí, nisso, o Cisco acaba pedindo desculpa. Mas eu gostei muito de quando a Iris jogava as coisas na cara dele, sabe? Porque não é só passar a mão na cabeça das pessoas. Não é só ficar lá e consolando toda vez que ele faz merda. Não é porque ele é o personagem principal que tem que ficar passando a mão na cabeça dele, não, gente. Não é assim. O cara tem 30 anos nas costas. E ainda assim, o povo fica lá passando a mão na cabeça dele toda vez que ele faz merda. Não! Ele tem que assumir as merda que ele faz, sabe? Então, os momentos nessa temporada, pra mim, onde a Iris foi, assim, maravilhosa. É só os momentos que ela confronta o Barry. Só. Pra mim é maravilhoso. Só que aí, de novo, vem a coisa do roteiro podre, o roteiro ruim. Que é o quê? Eles tinham que descobrir que a Iris é fake. Né? Que aquela Iris ali, ela não é a verdadeira. O que que eles fazem? A Iris fake, briga com o Barry e põe ele pra fora. Aí, logo o quê? Barry pensa o quê? Ela não passou a mão na minha cabeça. Ela não me consolou porque eu fiz merda e pôs eu pra fora de casa. Não é a Iris. Não é a Iris. Essa dali é outra pessoa. A minha Iris não faria isso. E realmente não faria. Ela passaria a mão na cabeça dele, sabe? Mas esse jeito que eles acharam de mostrar que a Iris é uma Iris fake, foi podre. Foi horrível. Antes de tivesse achado a foto, sabe, que a Camila tirou. Porque essa solução que eles acharam foi péssima. Foi horrível. 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 Parecia o quê? Que eles não tinham como fazer a descoberta. Eles não faziam ideia, os roteiristas. Não faziam ideia do que colocar pra poder fazer a Iris ser descoberta. Então eles inventaram qualquer coisa. Pra mim não faz sentido. Pra mim aquilo ali foi o pico da merda da temporada, sabe? Na verdade nem o pico. Porque tem várias merdinhas que vão montando uma montanha. Uma montanha de merda que aconteceu nessa temporada. E essa com certeza foi uma. Porque tipo, fala pra mim realmente que se você gostou dessa solução que eles acharam pra descobrir que a Iris era a Iris fake. Ou você realmente... Fala pra mim. Você realmente não viu problema nisso? Você achou legal o jeito que foi essa descoberta? Ou você assim como eu achou isso podre? Uma solução preguiçosa pra o conflito que precisava ser descoberto? Porque pra mim aquilo ali foi muito preguiçoso, gente. É uma preguiça tamanha. Pra mim aquilo ali foi roteiro preguiçoso. Não tem outro jeito de falar. Aquilo ali foi preguiça. O pior... Gente, isso pra mim foi assim, sabe? Eu fiquei tão revoltada com esse episódio. Mas tão revoltada. Porque tipo assim, ele ficou com a fake durante esse tempo todo. Dormiu. Com certeza deve ter transado com a fake. Beijou. Fez carinho. Fez tudo com o casal. Faz. E não desconfiou de nada. Agora ela briga com ele. Joga a verdade na cara dele. Põe ele pra fora de casa depois de uma discussão. Depois de uma briga. Forte. Aí não é ela. Foi ruim. Foi podre. Foi podre. Não gostei. Não gostei mesmo. Aí o que que acontece? No final da temporada me deu o que? Mais um vilão. Que é o Godspeed. Pra quê? Pra quê? Me fala pra quê. Nessa temporada tivemos o Ramsay. Tivemos o Buraco Negro. Tivemos a Crysis. Tivemos a Eva. E agora o Godspeed. Cinco vilões principais. Numa temporada confusa. Desajustada. E mal escrita. É isso que temos nessa sexta temporada de Flash. Foi tudo que entregaram pra gente. Olha. Eu vou... Pra mim. Uma solução que poderia ser dada. A CW. Ela tem muitos problemas com séries. Muitos problemas. Que na minha opinião eles não sabem organizar e administrar a série. Não só a CW. Mas todas as emissoras que fazem o quê? A série. Tem ali... Eu acho que a série... As emissoras deviam fazer o seguinte. Coloca ali a história da temporada. O que vai acontecer de principal. Escreve o roteiro. Coube em 13, 14 episódios. Beleza. Tá? Deixa em 14, 13, 15 episódios. Fechou? Mas não. Precisamos de mais sete pra dar 22. Minha conta tá certa? Eu não sei. Mas não. Aí nisso joga um monte de coisa aleatória durante a série. Pra poder fechar com 20 e poucos episódios. Gente, não precisa. Tá? Hoje em dia ninguém tem mais saco pra ver série com mais de 15 episódios. Sejamos verdadeiros. Ninguém tem mais saco pra ver série com mais de 20 episódios e com mais de 5 temporadas. Fala pra mim se você começa a assistir uma série agora com mais de 20 episódios e com mais de 5 temporadas. Mas você não começa. A série tem que atrair muito pra você começar a assistir uma série assim. Porque hoje em dia a gente não tem tempo mais pra isso, meu povo. Sabe? Ficar acompanhando. E hoje em dia... Ninguém tem mais saco. Sabe? A Netflix, HBO, veio aí pra isso. Até a Prime Video. A Holo também, sabe? Esses streamings estão sendo mais focados em quê? Em séries mais coesas. Sabe? A história que eles estão querendo contar naquela temporada fechou em 8 episódios. 10 episódios vai ser esse o número de episódios. Sabe? Eles não vão estender isso pra 20 e tantos episódios porque ninguém tem mais saco pra isso. E é uma coisa que, graças a Deus, os streamings estão mudando isso na gente. Sabe? Porque ao invés de você começar a assistir uma série de 20 e tantos episódios, você vai escolher uma série de 10, 15, 13 episódios que também te interessou, mas ela ali é menos episódios. Você não gasta tanto tempo assistindo ela. Sejamos verdadeiros. Isso acontece com todo mundo. Então eu acho que The Flash tem duas opções. a seguir, na minha opinião, pra não ser cancelada. Ou ela limita, reduz os números de episódios, né? Fazendo uma temporada mais coesa, fechada, com poucos episódios. No máximo 15. Mas que isso também é demais. Com ali seus episódios, né? Poucos reduzidos. Ou ela faz igual o Age of S.H.I.E.L.D. Que em uma temporada, ela divide a temporada 2, 3 e parece que estão vendo ali 3 temporadas, só que dentro de uma só. Sabe? Temos ali um vilão que será resolvido em 7 episódios. O outro vilão, que foi introduzido no final do último episódio ali, vai ser resolvido em 7 episódios. Sabe? Ou então, a sétima temporada seja a última. Porque eu, sinceramente, eu continuo assistindo porque é uma série que eu já acompanho. Se eu não gostasse tanto da série como eu gosto, eu já teria abandonado. Como eu abandonei algumas outras aí que sofreu disso. A série ficou ruim e aumentaram os episódios. Riverdale. Então, bom, é isso que eu acho da sexta temporada. É isso que eu acho de Flash. É isso que eu acho que tem que acontecer com a série. Ou a série finaliza na sétima temporada. Ou ela aprende a contar uma história de temporada num número menor de episódios. pra não ficar chato, não ficar arrastado. E contratem novos roteiristas. Porque esses da sexta temporada, eu senti a preguiça deles daqui. E olha que eu sou preguiçoso. Não mais é isso, meu povo. Diz aqui nos comentários o que você achou dessa sexta temporada. Se você concorda comigo, se você não concorda comigo, você não é obrigada a concordar com o meu ponto de vista. Lembrando que esse daqui é o meu ponto de vista. Você pode ter o seu. Não precisa me xingar nos comentários. Pode falar seu ponto de vista numa boa com a educação. Que acredito que todos nós temos, né? Então... Mas é isso, né, meu povo? Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente. Tchau, gente.